A partir de agora, na sua rádio, programa Noite de Sucessos. Apresentação, Felipe Cardoso. Músicas ecléticas, nacionais, internacionais e lançamentos no mundo da música. Noite de Sucessos. Noite de Sucessos. Boa noite a todos, ouvintes. Estamos começando pela sua web rádio Jovem Mix, web rádio Santa Luzia. O programa Noite de Sucessos de todas as sextas. Hoje é feriado, mas tem aí o programa, hein? Sexta! É isto mesmo, sextou. Felipe Cardoso com vocês até as 21h, trazendo o programa Noite de Sucessos. Aqui então no apoio de conveniência. Coxinha no Copo, Balneário e Rincão, Zona Sul. Também tem aí açaí no Copo. 47998482242 ou também 48991805892. Conveniência Coxinha no Copo, conveniência Coxinha no Copo, esse é o Instagram, conveniência Coxinha no Copo. Trabalhamos com encomendas e disque entregas, ok? Ficamos também aqui no apoio de Ape Green Lava Car, carro, moto e caminhonete. 47998482242 ou 48991805892. Aqui é o Ape Green Lava Car. Fica na Estrada Geral, acesso Sul, Balneário e Rincão. Também com a sua participação pelo 996052584. Anote aí 996052584. Músicas nacionais e internacionais, antigas, sertanejas, românticas e muito mais. Isso e tudo, isso e muito mais, né? No programa Noite de Sucessos de hoje, na apresentação de Felipe Cardoso. E também tem aí Felipe Cardoso cantando, né? Não perca, daqui a pouquinho, no programa também aí, Felipe Cardoso cantando ou tentando cantar, né? É, rapaz do céu, tentando cantar, se aperfeiçoando aí, né? Hoje então, 21 de abril de 2023, 21 de abril de 2023. Hoje então, em 1947, nascia Iggy Pop, músico estadunidense. Olha só então, na mesma data de hoje, só que em 1947, nascia Iggy Pop, músico estadunidense. 1957, na mesma data de hoje, nascia Andrade, ex-futebolista e treinador brasileiro. Em 1980, nascia Sidney Sampaio, ator brasileiro. Em 1985, também nascia a Paloma Bernardi, atriz brasileira. Em 1792, Tiradentes, um revolucionário que liderou o movimento para a independência das Minas Gerais, conhecido por Inconfidência Mineira, é enforcado e esquartejado. Por isso então, hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. Não é dia de arrancar os dentes, né? Não é isso, né? É, dia de Tiradentes aí então, tá? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Programa Noite de Sucessos, até às 21. Vamos então, começando o programa de hoje. Hoje, olha só, vou trazer essa aqui. Vamos começando com os sucessos românticos. Aumenta o som, que vem sucesso bom. Noite de Sucesso! E aí Aumenta o som, que vem sucesso bom. Aumenta o som, que vem sucesso bom. A CIDADE NO BRASIL 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 É... Com Zezé Rapaz, ele é fã do Zezé Isso, vamos cantar daqui a pouquinho Então, você vai ver Essa é a música aí Com Zezé Já, já Rapaz do céu Olha só, obrigado pela companhia Cacau também pela audiência Também aí a Andréia Tosati da Forquilinha Seu pai Pedro, sua mãe Ida Também tá o meu xará O Filipe, obrigado pela companhia Tá? Olha só, quem mais tá aqui Deixa eu ver ele aqui, rapaz Ronaldo, obrigado pela companhia Ronaldo, tá rindo, é? Ah, pois é, né? É... E deixa eu ver quem mais tá aqui É... Deixa eu ver aqui Quem tá mais aqui Ah, também tá aqui O Gentil Obrigado pela companhia Gentil pela audiência Também tá aqui o Zinho Obrigadozinho Gentil Gentil acabou de sair daqui Rapaz, tava gravando aí Uns comerciais aqui Deu tempo aí pra começar o programa Obrigado pela companhia Gentil pela audiência Gentil Francisco Olha só Eu vou então aqui Vamos ligar pro Gabriel e Ignacio, rapaz Vamos ligar aqui pro Gabriel Deixa eu ver aqui Deixa eu só pegar a música Você vai ver com o Zezé E a gente vai cantar aqui Tá um pessoal em peso O Cacau diz aqui O quê? É... É, Cacau O pessoal quer cantar aqui também ao vivo, rapaz Você vai ver É... Vamos trazer então aqui Vamos ligar pro Gabriel Gabriel, atende aí homem Aí, aqui Grava e me manda, tá? Pode deixar Tá gravando já Vamos ligar aqui pro Gabriel Permitir Permitir Tem aí... Tem aí na cabeça a música já? É... Vai perguntar pra mim Pois é, rapaz Vou perguntar pra quem, né? Só... Aqui, ó Achei a música aqui Tá, vamos lá Vamos começar Tá, então vamos cantar Vamos nessa Vou botar a música aqui Taca a ficha aí Vamos lá Calma aí Tá ouvindo bem aí? Ó Vou botar Vai que é tua Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Exatamente Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Demais Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Exatamente Mas não vai te ter nem mesmo assim Fala, Zê Fala Eu vou ficar No seu coração Na noite fria A solidão Que papelão é esse, Zê? Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Que viagem é esta, velho? Você vai ver Oh, vamo lá Top, hein? Vai que é tua É um noite de sucessos com Felipe Cardoso e Gabriel de Brasil Felipe Cardoso O menino show Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Um abraço pro Adriano Geller, obrigado pela companhia Super Adriano Sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Beijo Adriano Eu vou ficar Guardado no seu coração Esquecer duro Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar O verso triste de paixão Em cada sonho de verão Que do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar O verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Olha só, rapaz, hein? Cantou bem. Valeu, Felipe Cadoso. Obrigado. Tá aí, um abraço, Gabriel. Tô gravando e depois te mando aqui, tá? Valeu, Guaralto. Aquele abraço, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Ô, Gabriel, depois quero falar contigo ali no off, tá? Uma novidade pra ti, tá? Fechou? Fechou? Vou continuar aqui na escuta. Valeu, aqui no abraço. Valeu, até mais. Tá aí, né? Olha só, rapaz. Cantou bem, hein? Não, esse aí canta, mas é canta só também. Canta só a música do Zezé. Música sertaneja aí, né? Obrigado pela companhia, pela audiência. Também, deixa eu ver quem tá aqui. O Cacau. Tá curtindo. Também a Andréia Tosati da Forquirinha. É ao vivo? É ao vivo. Estamos ao vivo Nesse fegueadão aqui Em Criciúma, né? Olha só, tiga dentes. Não é arrancar dentes, né, rapaz? É o Fegueado do tiga dentes. Não quer dizer que é pra arrancar dente, tá? É. Olha só, vamos trazer então mais uma aqui. Eu vou trazer essa aqui, ó, que é pra dançar, hein? Tá aí o Adriano Geller também. Essa aqui conhece, hein? Música 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 Aí então, obrigado pela companhia, pela sua audiência. O programa Noite de Sucessos é só sucesso. Música 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 Quando eu era criança mamãe dizia Bimu, 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 teteia Eu no colo mostrava pra vizinha Bimu, 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 bimuzinho, teteia Que gracinha, bimu, 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 teteia O tempo foi passando e eu fui crescendo Bimu, 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 teteia Que que fazer, bimu, mamãe foi se esquecendo Bimu, 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 teteia Agora estou grande, estou babadinho Eu não encontro mais ninguém pra mim Pra fazer um bimuzinho Bimu, bimu, teteia Bimu, 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 teteia Bimu, 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 teteia Bimu, te peima Vezinha de casa Dizia nada Dizia nada Pimu, Bimu, Teteia Minha filha da vizinha Era minha namorada Bimu, bimu, bimu Bimu, te peima Agora eu estou moço Não tenho liberdade Bimu, Bimu, Bimu Bimu, te peima Fala com a vizinha É uma calamidade Diz o que já é um bilucinho, tenho que fazer sorte Bimu, teteia Bimu, teteia Bimu, teteia Bimu, teteia Vamos lá, aumenta o som A אn one Comprei o quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa Comprei o quilo de farofa Farofafá E na hora da de porto Farofafá Os tudo ensino o fogo Farofafá Envenenço direito Farofafá Com a fome de ouro Farofafá Eu instino meu peito Farofafá Farofaró 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 Farofafá 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 Eu gosto de farofafá Farofafá Com e não faço careta Farofafá Chega! 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 Aí então o programa Noite de Sucessos A apresentação Felipe Cardoso Rapaz do céu! Este programa aqui é só palhaçada, hein? Obrigado pela sua companhia Tá aí, Sérgio Malandro Rapaz, que sucesso, hein? Biluteteia Farofafá Aumenta o som que vem sucesso bom Guime, guime, guime Chega! Chega! Aumenta 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 Me, 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 me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Banda de um único sucesso, né? Essa aqui é a mais conhecida da banda Mônaco. Chate in my life for me. É, obrigado pela companhia, pela sua audiência, obrigado mesmo, hein? Programa Noite de Sucessos continua e eu vou trazendo então aqui a música pedida aí do Cacau, DJ Cacau Pé de Música. Vamos curtir então aqui, cadê o áudio aí? Mandou o áudio aqui, né? Vamos curtir aqui o áudio então. Boa noite, galera. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cacau. Manda. Felipe, eu gostaria de ouvir aquela música do Hulk 7, The Look. Opa, boa. Essa vai pra ti e pra toda a galera curtindo a web rádio Jovem Mix, The Criciúma. Beleza, amigão? Beleza. Essa é pra galera curtir e se apaixonar. Valeu! Valeu! Vamos curtir então a música com o Rock 7, The Look. Bonita essa, hein? Aumenta o som aí, DJ Cacau. Essa é pra ti aí, tá? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Vem no balanço do mar Vem depressa, vem É tão gostoso dançar Companheiro, vem Vem no balanço do mar Tá aí, sucesso bonito, hein? Essa aí é dominó Rapaz, eu só desenterro Música top essa aqui, né? Vem depressa Vem depressa, vem É tão gostoso dançar Que papo Companheiro, vem Vem no balanço do mar Tá, então obrigado pela sua companhia, pela sua audiência Essa aí fazia tempo que você não ouvia, né? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa? Que viagem é essa, velho? Rapaz, obrigado pela companhia, pela sua audiência Vamos trazendo mais música, deixa eu ver aqui Tem mais mensagem aqui Rapaz Nossa, encheu de mensagem Pessoal Só ri aqui, né? Obrigado pela companhia, pela audiência Então E eu vou trazer aqui Gretchen Conga Conga Não, não, não Vamos com outra Essa aqui, ó Essa é pra depois Com Gretchen Daqui a pouquinho aí Quem sabe Felipe Cardoso canta Gretchen com Conga Conga A honra Olá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Don't you tell me, no, don't you tell me, no, don't you tell me, no, don't you tell me No, I hear you calling Oh baby, give a little respect to me Oh baby, give a little 조le I'm so in love with you I'll be forever blue That keepin' on music You know you're makin' me work so hard That keepin' me, no, 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 I do Oh I hear you calling Oh, baby. Vamos, então, com mais uma para arrastar o pé, hein? Vamos lá com Pretenders. Essa aí vai para o Didi Cacau, que curte também Pretenders, né? Essa é bonita. Don't take me, you're one. Jesus. Don't get me wrong If I'm looking kind of dazzled I see neon lights Whenever you walk by Don't get me wrong You say hello when I take a ride Upon a sea where the mist in Is playing how the wind tight Don't get me wrong Don't get me wrong If I'm acting so distracted I'm thinking about the fireworks I'm thinking about the fireworks That go off when you smile Don't get me wrong Don't get me wrong Don't get me wrong Pass on the street For the stars on the street Suddenly thunder Showers everywhere Who can't explain the thundering rain That there's something in the air Se inscreva no canal 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 Rapaz do céu, quando eu digo Que as músicas arábias Me perseguem Ninguém acredita, né? Se inscreva no canal E aí 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 Rapaz, rapaz, quase Saiu um palavrão aqui E aí E aí E aí E aí Não brinco mais E aí 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 Sucesso de Sucesso de E aí E aí E aí Criançada vai gostar dessa aqui também, hein? Vamos lá? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz espiu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz espiu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Pessoal, a criançada aí, né? Um abraço então aí, Felipe, meu chagá Felipe Também tá curtindo o programa aí, ó, essa aí, hein? Também o Daniel, meu amigo Daniel Obrigado pela companhia, Daniel Essa aí, na minha mão, essa aí não é no tempo de vocês Mas foi regravada aí, pela galinha pitadinha, né? Esse é o eterno Gugu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz espiu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz espiu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Tá aí, programa Noite de Sucessos Vamos até as 21, obrigado pela sua companhia Pela sua audiência, tá? Olha só, daqui a pouquinho também tem os lançamentos Spotify, Deezer, também YouTube Music É, eu tava procurando aqui o grito aqui Pra colocar... No meio da música eu não achei O grito de terror, né? É isso? Deixa eu ver aqui, cadê o grito? Ah, aqui, ah... Agora eu achei, não precisa mais, né? Tá, então obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Esse é o programa Noite de Sucessos Até as 21 e também Daqui a pouquinho tem aí O Felipe Cardoso cantando, hein? Misericórdia E aí Tchau, 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 tchau Misericórdia Deixa eu ver aqui Quem tá mais aqui Gabriel Ignacio Obrigado pela companhia Gabriel Pela audiência Deixa eu ver aqui Tá falando comigo aqui Deixa eu ver Tchau, tchau squirrels Misericórdia Daqui a pouquinho também tem lançamentos em Spotify, Deezer, também YouTube Music. A gente toca todos os lançamentos aqui, mas menos funk, rapaz. Porque funk, olha, vou te contar, hein. É, funk de hoje, rapaz, tem uns cinco aí que lançou música aí de funk que, olha, não dá pra escutar. Não dá pra escutar, rapaz. Nada, 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 que é um terror, né. A famosa música aí, ginecologista, né. Nem posso, né, rapaz. Isso aqui é um programa de família, né. Um programa de família, as crianças todas aí ouvindo também o programa, né. Não posso, né. Não posso, né, rapaz. É, eu ouvi ali, olha, cada música aqui, eu fiquei até perplexo, né. Isso, barbaridade. Funk hoje não dá pra ouvir, rapaz, não dá. Nada, nada. Eu estou perplexo. É, também estou perplexo aí, né. Olha só, obrigado pela companhia. Vamos curtir essa aqui então de fundo. Eu ia trazer uma outra aqui, mas vamos então com essa aqui. Com Bruce Spinger. Isto mesmo. Obrigado pela companhia. Volto já. Noite de sucesso. Nós. E aí Tchau. 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 Vamos então com o nosso Toca de Novo. Semana passada não trouxe, mas hoje eu vou trazer então o Toca de Novo. Eu vou trazer aqui então com o LS Jack amanhã não se sabe. Tchau. 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 Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta E me leva pro teu mar Sinta a alma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E meu mundo sem pensar E me voltarei Posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra longe daqui Me perco nos teus olhos E me mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Se voltarei Quem não lembra Quem não lembra Vagabanda O sucesso que O pessoal cantava Em Malhação 2004 Eu tenho aqui o CD Então vamos com mais uma E isto Ainda do CD De Malhação 2004 Essa aqui é bonita E isto mesmo É Com Deixa eu ver Eu vou trazer uma Bem bonita mesmo Essa aqui Tocava muito Então aí Do Jota Quest Tocava muito Em Malhação 2004 Eu vou trazer Do seu lado Com o Jota Quest Vamos curtir essa Volto já Esse é o nosso Toca de novo O Jota Quest Faz muito tempo Mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo Que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você achava bem esquisito Você achava bem esquisito E eu te achava Tão chata É Mas tudo que acontece Na vida Tem um momento E um destino Viver Viver é uma arte É um ofício Só que precisa Cuidado Pra perceber que Olha só pra dentro É o maior desperdício O amor O amor Pode estar Do seu lado O amor É o calor Que aquece a alma O amor É o amor É o amor É o sabor Pra quem bebe a sua água Que o amor É o amor E hoje mesmo Quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana do sítio Ir ao cinema todo domingo, só com você do meu lado Faz tudo o que acontece na vida, tem um momento e um destino Viver é uma arte com o triste, só que precisa do cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Porque o amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor fez amor Pra quem perde a sua água Tá aí então, fechando o nosso toca de novo Essa é com o Jota Quest do seu lado Música bonita hein, hein? Nacional 2004 essa O amor é o calor que aquece a alma O amor fez amor Pra quem perde a sua água Yeah, obrigado, obrigado, obrigado Tá aí Jota Quest cantando no programa de hoje Obrigado pela companhia, pela audiência também de cada um de vocês E vamos então com o Felipe Cardoso cantando Vamos nessa, essa é Egeizer Canta Gatinho Canto e vai ser essa aqui Felipe Cardoso I tried to discover I'm ready to show me to make a spirit Oh baby, I'm here We'll make my heart I'm sorry, I'm here Que papel I'll be forever I'm sorry Deck, tig, não diz-me Pag, nag, de ruch o rau That k vili, oh, that k invi, oh That k invi, oh, 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 so Oh, 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 oh Ai, e o liu, oh, cona, e, oh, baby We'll make my heart We'll make my heart A CIDADE NO BRASIL 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 Música Lá fora o vento e o frio rigoroso fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração existe amor, existe solidão E o calor de um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Música Música Existe amor, existe solidão E o calor de um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Daí então, sucesso bonito com Amado Batista Rapaz do céu, bonito esse mesmo, hein? Quero namorar Eu ouvi só um trechinho Já gostei só do trechinho Mas ela toda, olha, rapaz do céu, hein? Se apaixonar essa aqui, hein? Música 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 Hoje eu acordo com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento e o frio rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se... Tá aí, bonita a música com Amado Batista Lançamentos você encontra em Spotify, Deezer E também aí, YouTube Music, ok? Pesquise lá A música Amado Batista Quero namorar E você vai curtir demais essa aí, hein? Vote aí então na sua playlist, né? Dê um like, coraçãozinho Faça aí então a música Rodar no mundo, no Brasil e no mundo, né? Olha só, Felipe, hein? Comercial aí do Amado Batista E vamos então com mais lançamentos Essa aí é com o Molejo Grupo Molejo Expectativa Realidade Expectativa Realidade Vou te contar cantando meu pagode Expectativa Realidade Minha mina acha que eu tô cheio de mina Toda dona e prima te puxei que não há nem Hoje ela não sai de dia, tá só curtindo o clima Pode tá em clima que eu não olho pra ninguém Meus amigos acham que eu tô milionário Um jogador caro que tá a milhão O mês não acaba, mas acaba o meu salário Depois eu que lute pra pagar o meu cartão Vem a coroa acha Que eu tô caindo na cachaça Simbora! Vem a coroa acha Que eu tô caindo na cachaça Só que não Bate na palma da mão com o bolejão Só no pagode é curtindo o Tiaguinho Só meto o pé depois do Zeca pagode Bate na palma da mão com o bolejão Só no pagode é curtindo o Tiaguinho Só meto o pé depois do Zeca pagode Expectativa Realidade Vou te contar cantando meu pagode Expectativa Realidade Vou te contar cantando meu pagode Expectativa Realidade Minha mina acha que eu tô cheio de mina Lotadão de prima tipo shake no arém Mas ela não sabe que eu tô só curtindo o clima Pode tá em cima que eu não olho pra ninguém Meus amigos acham que eu tô milionário Um jogador caro que tá a milhão O mês não acaba, mas acaba o meu salário Depois eu que lute pra pagar o meu cartão Minha coroa acha que eu tô caindo na cachaça Minha coroa acha que eu tô caindo na cachaça Só que não Bate na palma da mão com o bolejão Só no pagode é curtindo o Tiaguinho Só meto o pé depois do Zeca pagode Bate na palma da mão com o bolejão Só no pagode é curtindo o Tiaguinho Só meto o pé depois do Zeca pagode Expectativa Realidade Vou te contar cantando o meu pagode Expectativa Realidade Vou te contar cantando o meu pagode Expectativa Realidade Sucesso top, hein? Grupo Molejo, Expectativa Realidade Molejo! Obrigado, obrigado, obrigado Rapaz, obrigado pela companhia, pela audiência Vamos trazer então Rastapé Só Imaginar Esse é o lançamento também Pessoal voltando aí, hein? Laraleira leal Laraleira leal Imaginem a paz e o amor Diferenças de credo ou de cor Esquecer todo o ódio e rancor Que existe entre nós Imaginem o mundo sem guerra Onde a arma usada é o amor Todos juntos, unidos num só coração É só imaginar É só imaginar O mundo melhor Que a história Eu já sei de como esperar Conseguir um final feliz É só imaginar É só imaginagem pra ele Mentaliza que materializa Rastapé Simbola Só lembrar que um poeta escreveu Eu não sou apenas um sonhador Sei que já não estou mais sozinho Desse sonho bom Se você quiser compreender O futuro depende de nós De mãos dadas Seguir o... Tá aí então o grupo Rastapé Voltando com tudo aí, hein? Nas paradas de sucessos Atualmente o pessoal antigo aí tá voltando Tem que voltar, né? As músicas antigas eram muito massa E as de hoje, olha Você já sabe, né? Já sabe aí o que eu digo Sobre as músicas de hoje Principalmente aí os funk É, porque olha Eu não vou dizer mais nada, né? É, calma mesmo Tem que ter calma aí E vamos trazer então aqui Mais músicas novas, né? Isso mesmo Lançamento ainda de hoje Essa aqui é com Deixa eu ver aqui Tiesto... Não, vamos com Hugo e Guilherme Planejei Estamos aí nos sertanejos Também, tá? Deus Só obrigado Levanta essa cabeça aí Comigo também foi assim Tem gente que usa seus sonhos de chão Mas não desanima, não Tenta se manter de pé Tenta se valorizar Você sabe bem quem é Sabe onde quer chegar Planejei, planejei Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Quantas vezes acreditei Fechou uma porta Ele abre o seis Olha de onde eu vim E olha onde eu cheguei Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Quantas vezes desacreditei Fechou uma porta Ele abre o seis Olha de onde eu vim E olha onde eu cheguei Tenta se manter de pé Tenta se valorizar Você sabe bem quem é Sabe onde quer chegar Planejei, planejei Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Quantas vezes desacreditei Fechou uma porta Ele abre o seis Olha de onde eu vim E olha onde eu cheguei Planejei É, hoje é fegadão em Criciúma Fegadão nacional, né? Se eu não me engano aí Chega dentes 21 de abril E você curtindo aqui Programa Noite de Sucessos Até as 21, né? Isso, 21 e pouquinho mais, né? Já é 21 e 8 E eu aqui ainda Vamos então trazendo mais Lançamento de hoje Deixa eu ver aqui Essa aqui é com Eu vou trazer o sucesso Internacional Vamos lá então com o sucesso internacional Essa aqui é com Rita Hoga Vamos lá Com sucesso top aí Internacional pra você Curtindo o programa Música 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 O que é isso? 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 Privacidade das minhas maldades, não sou da tetrade Eu saio pra jogo e só volto no empate Quando eu vou ter privacidade Você é conhecida por todo mundo na rua E meu bem mais discreto, um cara de poucos amigos E quem me conhece é porque via do seu lado, seu namorado Mas a gente terminou É bem aí que o jogo vira, por questão de respeito Ninguém quer pegar o ex-abonir, achar que a mão de bem Quando eu vou ter privacidade Se você é privacidade das minhas maldades, não sou da tetrade Eu saio pra jogo e só volto no empate Quando eu vou ter privacidade Se você é privacidade das minhas maldades, não sou da tetrade Vamos então com mais lançamentos ainda de hoje Spotify, Deezer e YouTube Music Essa aí foi Mateus e Cauã, Privacidade É, música bonita aí, hein? Vamos então com mais uma Essa aí então pra fechar o programa, tá? Vamos trazer mais uma pra fechar o programa, rapaz Eu quero ir embora, mas não consigo Né? É, rapaz Vamos trazer então essa com o Kim Petras É lançamento ainda de hoje Se não é igual, quer ver, ó Olha só, essa de Alice DJ Olha só, toquezinho, né? Daqui a pouco chega a parte que tava ali, quer ver, ó Tá aí, ó Olha só, hã? Eu não queria dizer nada Mas o toque é o mesmo, hein? De música eu entendo, hein? É, rapaz De música eu entendo aí É, olha só Toquezinho, quer ver? Vamos ver a outra aqui Cadê a outra? Kim Petras, né? A One E o toque, ó Deixa eu ver aqui, ó Olha só, hã? É, essa é a original E tem a outra aqui E ficamos aqui, então Ficamos aqui com o programa Noite de Sucessos Obrigado mesmo pela sua companhia Pela sua audiência E a gente ficou aqui, então Sempre aí com o apoio de Conveniência, coxinha no copo Balneário e Rincão Zona Sul 479-9848-2242-489-9180-5892 Fica então aí no Balneário e Rincão Conveniência, coxinha no copo Esse é o Instagram também O pessoal faz aí Açaí no copo E muita mais coisas aí O pessoal faz lá pra você No Conveniência, coxinha no copo Beleza? Temos também aqui o apoio Ficamos aqui com o Ape Green Lava Car Carro, moto e caminhonete 479-9848-2242 Ou 489-9180-5892 Fica então na estrada Geral Acesso Sul Sem número Balneário e Rincão Ape Green Lava Car Gente, obrigado mesmo Pela sua companhia Pela sua audiência Filipe Cardoso Ficou com vocês Desde as 19 Isso mesmo Desde as 19 E nós estamos indo aí É, voltamos sexta que vem Que peninha É, que peninha Mas a gente tem que ir, né Temos que ir então É, o programa Duas horas de programa Das 19 até as 21 E hoje eu me passei um pouco aí, né Como diz o pessoal Me passei Foi até 21 e meia quase, né 21 e meia quase aí Gente, muito obrigado mesmo A companhia de cada um de você Obrigado mesmo, hein Bom final de semana Bom fegado a você, né O restinho aí Do fegado Você que não trabalha amanhã Bom final de semana Você que trabalha amanhã Bom trabalho E volta então Sexta que vem Se Deus quiser Com mais uma noite de sucessos Bom final de semana a todos E fui nessa Sempre agradecendo O pessoal aí Que participou, tá Obrigado mesmo Pessoal também Do Facebook Felipe Cardoso Oficial Pessoal da Web Rádio Jovem Mix E também Web Rádio Santa Luzia É Mais de seis anos no ar Web Rádio Santa Luzia também Com o programa Noite de Sucessos Bom final de semana a todos Bom fegado E eu fui Música 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 Do you think you're better All alone Do you think you're better All alone Do you think you're better All alone Você acabou de ouvir Na sua rádio Programa Noite de Sucessos Apresentação Felipe Cardoso Músicas ecléticas Nacionais Internacionais E lançamentos No Fundo da Música Música